Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o filme Oxigênio, disponível pra assistir na Netflix. Mas antes de falarmos especificamente sobre esta história, eu quero pedir pra que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe ele com algum amigo. Pra incentivá-lo a assistir este filme aqui, que conforme vocês vão acompanhar aqui neste vídeo, vale muito a pena. Vamos primeiramente a uma pequena sinopse do filme. Após acordar e perceber que está presa em uma câmara criogênica, Liz precisa lembrar quem ela é antes que o oxigênio acabe. Começamos a história acompanhando esta personagem dentro de uma película. Tem tipo uma película ao redor dela e é bastante angustiante já no começo ver ela tentando se livrar desta película. Mesmo que por pouco tempo é como se ela não conseguisse respirar. A Liz não lembra onde ela está, não sabe porquê, como, onde e quem ela é. Sobre as câmaras de criogênica, é importante citar que elas existem na vida real. Não é só coisa de filme. Mas, diferentemente do filme, elas não são comandadas por inteligências artificiais e muito menos tão tecnológicas. Na realidade, elas parecem muito mais com tanques, onde corpos ou órgãos são mergulhados em nitrogênio para preservação. Voltando à personagem, sabemos que ela tem memórias visuais de um homem e de uma criança. A paciente também parece não ser alheia à criogenia. E ela sabe lidar com a inteligência artificial. Então, a gente já deduz que ela tem alguma conexão ou entende deste tema. Ela tenta várias coisas para se livrar da máquina, mas várias delas são frustradas. E assim também ela faz descoberta sobre a sua condição, seu tempo nesta posição. Admito que o que eu mais gostei no filme foi que eu consegui me colocar no lugar da personagem. E ainda a máquina fica falando para ela que ela tem 0% de chance de sobrevivência. E a inteligência artificial ainda não coopera muito na execução de suas funções. E por ela entender bastante sobre os comandos, ela vai descobrindo várias coisas sobre si mesma, suas relações, seu passado. Apesar que em uma tentativa de conexão, ela é escurraçada. E uma parte engraçada do filme é que absolutamente tudo para a inteligência artificial resume em Gostaria de um sedativo? E não acreditei naquela história da polícia, não. E algumas coisas não fazem sentido. Como, por exemplo, o tempo que ela está na câmara com a questão das redes sociais. E aí a gente fica se questionando também se tem alguma pessoa usando ela ou ela não é confiável por causa de sua mente, já que ela não lembra bem quem ela é. E quando as coisas reais não pareciam mais reais, a minha cabeça ficou ó. E uma mulher conta para ela todo um rolê que eu admito que eu não acreditei muito, porque aparentemente cada um fala uma coisa. Imagina a cabeça dela ouvindo várias histórias diferentes sem saber no que acreditar. E eu gostei bastante que no momento em que vivemos, relacionar a situação com uma pandemia faz todo sentido. Admito que comi todas as minhas unhas das mãos, dá para ver aqui claramente assistindo esse filme e não é uma figura de linguagem. Só olhar. Não faz sentido 12 anos e depois a mãe fala como se nada tivesse acontecido. Ela é uma personagem tão inteligente, mas ela não se tocou disso. Ou foi um erro de roteiro em que a personagem não percebeu essa discrepância. Mas depois faz absolutamente todo o sentido quando você entende verdadeiramente. E a resposta definitiva é muito mais complexa. Mas admito ainda que a personagem foi um pouco lerda de não ter se tocado disso. Sobre a resposta, que é muito mais complexa, ela me lembrou uma série que eu gostava muito melhor. Ainda gosto, né? A série acabou, mas eu gosto muito dela. Tenho um carinho muito grande pela primeira e a segunda temporada. A terceira não gostei e acabei desistindo de assistir. Mas as primeiras duas temporadas eu amei muito. Mas se eu falar o nome aqui para vocês, vocês já vão sacar muito da história do filme. Então, não falarei o nome da série. E é importante citar que se você tem fobia de rato, não é uma boa ideia assistir esse filme. E além disso, o filme dá bastante gastura. Mas eu admito que eu adoro uma gastura no cinema. É uma hora e meia, duas horas que eu gosto de sentir a gastura. Só nesse momento também. Eu acredito que a câmera, ela consegue compreender bastante o espaço da cápsula e também ser dinâmica. E olha que o espaço é bastante limitado, pois 96% do filme praticamente acontece dentro desta câmera. Gostaria de dizer que eu fiquei bastante conectada com a história o tempo inteiro. Presa real em tudo que ela descobria sobre si mesma e a sua situação. Da mesma maneira como amo filmes espanhóis, também amo filmes franceses. E esse vai com certeza para o meu top 5 de filmes franceses. Gostei mesmo, 8.5 de nota. E é uma nota boa demais. E além disso, tem uma dica que se você gostou de gravidade com a Sandra Bullock, tem uma grande chance de você gostar de Oxigênio. Mas se você já assistiu Oxigênio ou está com vontade, me conte ali nos comentários e vamos dividir as nossas experiências. Muito obrigada por você ter assistido ao vídeo. Eu vejo você no próximo. Tchau, tchau!